A Igreja vs. o Mundo Joe Mink, Arthur Por que os evangélicos tentam cortejar desesperadamente o favor do mundo? As igrejas planejam seus cultos com o objetivo de agradar as pessoas que não frequentam qualquer igreja. Artistas cristãs imitam todos os estilos efêmeros do mundo, tanto na música como no entretenimento. Os pregadores estão horrorizados com o fato de que a ofensa do evangelho pode colocar alguém contra eles. Por isso, omitem deliberadamente partes da mensagem que o mundo não aprova. O evangelicalismo parece ter sido sequestrado por legiões de porta-vozes carnais que estão fazendo o melhor que podem para convencer o mundo de que a igreja pode ser tão inclusiva, pluralista, mente aberta como as pessoas mais mundanas. A busca pela aprovação do mundo é o mesmo que prostituição espiritual. De fato, essa foi exatamente a figura que o apóstolo Tiago usou para descrever. Ele disse Sempre existiu e existirá uma incompatibilidade fundamental entre a igreja e o mundo. O pensamento cristão não se harmoniza com todas as filosofias do mundo. A fé genuína em Cristo envolve uma negação de todos os valores mundanos. A verdade bíblica contradiz todas as religiões do mundo. O cristianismo é, por esta razão, oposto a quase tudo o que este mundo admira. Jesus disse aos seus seguidores Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João capítulo 15, verso 18 e 19 Observe que o nosso Senhor considerou uma realidade absoluta o fato de que o mundo desprezaria a igreja. Em vez de ensinar seus discípulos a tentarem conquistar o favor do mundo por reformular o evangelho para que este se adequasse às preferências do mundo, Jesus advertiu expressamente que a busca pelos louvores do mundo é uma característica dos falsos profetas. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Lucas 6, 26 Depois ele esclareceu O mundo me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. João 7, 7 Em outras palavras, o desprezo do mundo para com o cristianismo origina-se de motivos morais e não intelectuais. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as tervas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. João 3, verso 19 e 20 Essa é a razão por que, não importando o quão profundamente diversa seja a opinião do mundo, a verdade cristã nunca será popular no mundo. No entanto, em quase toda a era da história da igreja, tem havido pessoas na igreja que estão convencidas de que a melhor maneira de ganhar o mundo para Cristo é satisfazer os gostos do mundo. Essa maneira de agir sempre trouxe detrimento à mensagem do Evangelho. As únicas épocas em que a igreja causou impacto significante no mundo foram aquelas em que o povo de Deus permaneceu firme, recusou comprometer-se e proclamou com ousadia a verdade, apesar da hostilidade do mundo. Quando os cristãos se esquivarem da tarefa de confrontar as ilusões mundanas, populares, com as verdades bíblicas e populares, a igreja perdeu a sua influência e mescrou-se impotentemente com o mundo. Tanto a escritura como a história atestam esse fato. E a mensagem cristã não pode simplesmente ser mudada para se conformar com as vicitudes das opiniões do mundo. A verdade bíblica é fixa e constante, não sujeita a mudança ou adaptação. Por outro lado, a opinião do mundo está em fluxo constante. As tendências, as filosofias que dominam o mundo mudam radicalmente, com regularidade, de geração a geração. A única coisa que permanece constante é o ódio do mundo para com Cristo e o seu Evangelho. Com toda a probabilidade, o mundo não adotará por muito tempo qualquer ideologia em voga neste ano. Se o padrão da história serve como indicador quanto os nossos netos se tornarem adultos, a opinião do mundo será dominada por um sistema completamente novo, de crença e tudo, um novo sistema de valores. A geração de amanhã renunciará a todas as modas e filosofias passageiras de hoje. Todavia, uma coisa se manterá inalterada até que o Senhor volte e estabeleça seu reino na Terra. Qualquer ideologia que ganhe popularidade no mundo será hostil à verdade bíblica, como foram as suas antecessoras. Igreja versus o mundo. John McArthur